Olá pessoal mais um vídeo de creme mecânico estou aqui com uma estrada 1.4 substituir as sondas dela entendeu que ela já estava bem feia mesmo assim mesmo a sonda não está trabalhando está trabalhando aberta ainda né vou mostrar para vocês qual o defeito do carro queimado está vendo está queimado onde um de 15 você olhar bem a quem tem a estrada localização é próximo a esses dois releiros aqui ó e um preto aqui ó é o primeiro segundo terceiro quatro o último daqui você troca o fuzil vou pôr um de 10 aqui só para testar mas depois eu tenho que comprar o fuzil certo aqui colocou aqui eu faço o teste agora funcionando vamos lá ver agora olha aqui ó já está funcionando tá vendo já fechou tá só porque está queimado isso aqui ó eu troquei porque o carro já é um carro com alta quilometragem tá e já estava bem ruim mesmo eu sabia que estava queimado só estou dando uma dica para vocês tá antes de trocar veja a caixa exclusiva cada carro tem o seu devido e devido local para você trocar ele já fechou já está trabalhando tudo normal agora tá bom troquei é um carro já bastante rodado é uma é originais ainda não quer dizer o que quer dizer o que quer dizer o que quer dizer o que que com manutenção tá feito tá mas não esqueça de olhar a caixa exclusiva queimado né vou pôr o seto lá coloquei o 10 só para testar e filmar demonstrativo para vocês mas fica aí mais um vídeo de gay mecânico fica a dica